Salve, salve São Paulino, salve, salve São Paulina, mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje vamos estar falando sobre as finanças do São Paulo, sobre a reapresentação do time hoje e a preparação para o confronto do fim de semana contra o esporte Recife. Vamos falar também sobre a preparação e recuperação dos atletas e a programação para a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. E também vamos falar sobre Gabigol e Bruno Henrique. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Jonathan e agora eu vou atualizar vocês sobre as principais notícias do dia que aconteceram no São Paulo. Mas desde já eu te peço que você se inscreva no canal agora se ainda não é inscrito, que você ative o sininho para não perder nada em seu celular, que você também deixe o seu like porque não custa nada para você, mas para mim vale muito. Então é isso aí agora, então vamos para o vídeo. Bem galera, então vamos aqui agora começar a falar sobre as metas financeiras do São Paulo, porque o time aí no início da temporada, a sua diretoria traçou metas para as competições que a equipe disputaria. E agora vamos aqui falar sobre algumas delas. Por exemplo, no Paulistão, a meta era chegar até as semifinais e o time fez melhor. O time foi campeão do Paulistão, então essa meta foi cumprida. A próxima meta era na Copa Libertadores. A diretoria colocou como meta chegar pelo menos às oitavas de final. E aí o time também cumpriu sua meta porque conseguiu chegar até as quartas de finais. E com essa caminhada da Libertadores, o São Paulo arrecadou mais de 10 milhões. Mais uma meta traçada foi chegar às quartas de finais da Copa do Brasil. E o time está justamente nesta fase, né? Vamos ver se avança. Contamos com o avanço do São Paulo para as semifinais. E no Brasileirão, rapaziada, a meta é chegar pelo menos à sexta posição. Então aí, né, galera? O time tem que remar muito porque atualmente o time está lá embaixo, na parte de baixo da tabela, na décima quarta posição. Então o time tem que fazer uma campanha de recuperação se quiser alcançar essa meta de sexto lugar aí até o final do campeonato. Eu acredito muito no São Paulo, galera, porque o São Paulo não tem um elenco tão ruim. E superando essas questões de lesão, então eu acho que aí o time completo, ele tem grandes chances de chegar até além da sexta posição. O time se reapresentou hoje no CT da Barra Funda, após a quarta-feira ser de folga, após a eliminação na terça para o Palmeiras. A equipe fez trabalhos com bola, aí iniciando a preparação para o confronto pelo Brasileirão, agora no fim de semana, no domingo, às oito e meia da noite, lá na Arena do Retiro contra o Esporte Recife. Então o time se reapresentou e está se preparando para esta partida. A equipe volta a treinar amanhã, pela parte da manhã, mais uma vez, em preparação para este jogo. E a equipe viaja no sábado à tarde para Recife para enfrentar o esporte na Arena do Retiro. Luciano e Benítez treinaram uma parte com bola juntamente com a equipe, mas depois ambos se recolheram para fazer tratamentos específicos internos no CT da Barra Funda. Então, tanto Luciano quanto Benítez, juntamente com Marquinhos, ainda são dúvidas para o confronto agora do fim de semana. Mas esperamos aí que eles estejam preparados, pelo menos para jogar na quarta-feira que vem, quando o São Paulo recebe o Fortaleza válido pela primeira partida, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Porque sabemos que o time precisa ter força máxima neste jogo. Porque, no meu ver, o Fortaleza é um time muito mais bem preparado do que o Palmeiras. O Fortaleza é um time que está surpreendendo a todos aí em sua campanha no Brasileirão e não é um time fácil de ser batido. Apesar daí da freguesia do Fortaleza com o São Paulo, mas é um jogo aí que o time do São Paulo deve ir com concentração máxima, com força máxima, para fazer o resultado já no Morumbi. Para não repetir o erro que repetiu contra o Palmeiras agora nas quartas de final da Libertadores. E nós esperamos aí, né, rapaziada, que Benítez, Luciano, Marquinhos, eles estejam aí em plena forma para poderem ajudar o São Paulo a avançar de fase na Copa do Brasil. Galera, agora eu vou falar aqui para vocês um assunto, que é uma matéria que eu encontrei em um blog que eu achei muito interessante. E eu vou agora lembrar para vocês, em 2017, o treinador do São Paulo era o Dorival Júnior. E na época o Dorival Júnior, ele queria trazer o Gabriel Barbosa para o São Paulo. Ele já tinha até convencido o atleta a aceitar o convite, o convite para jogar no São Paulo. Mas as tratativas de negociação não deram certo. O plano B do São Paulo era a pedida do Dorival no Bruno Henrique. Por que ele pedia esses dois atletas? Porque eram atletas que ele já conhecia por ter trabalhado com eles no Santos. Mas, mais uma vez, assim como na tratativa com o Gabriel Barbosa, a tratativa com o Bruno Henrique também falhou, fracassou, por falta de interesse da incompetente diretoria do São Paulo na época. Por que? Porque a prioridade da diretoria na época, ali, era trazer, adivinha quem? Pablo. E assim foi feito. O São Paulo investiu um caminhão de dinheiro em Pablo. E aí está hoje, né? O final da história, todo mundo já conhece. Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, os caras estão voando no Flamengo. Enquanto nós, né, galera? Estão passando a maior raiva com Pablo no ataque do São Paulo. Então, infelizmente, essa é a tragédia de uma má gestão em um clube. Uma gestão não profissional. Uma gestão que não pensa no clube. Que só pensa em interesses próprios. Isso aí que vem enterrando o São Paulo dia a dia. É, mas, com fé aí, nós vamos sair dessa situação. Vamos recuperar aí o São Paulo, que é grande. E merece estar aí nas prateleiras mais altas do futebol brasileiro e mundial, né, galera? Então, esse é o vídeo de hoje. Um vídeo rápido. Espero que você tenha gostado. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal agora. Ative o sininho. Deixe seu joinha. Vai lá agora na minha página, que está aparecendo aqui. E também vai estar aqui na descrição, minha fanpage lá no Facebook. Lá é um projeto mais antigo, onde lá eu posto várias coisas. Provoco os rivais. Falo mesmo lá. Arrumo algumas tretas. Mas vai lá agora. Também me segue no Instagram, que está aparecendo aqui. É isso aí, galera. Obrigado. E tchau. E a nós.